Cara de princesa, um jeitinho de prostituta Bota na buceta, hoje a princesa é sua Pode, vem, me bota, desse jeito tá demais Chupa minha buceta, tu sabe, me sai Olha só, olha só, olha só mulher, tá rá na piroca Olha só mulher, esfrega na piroca Olha só mulher, tá rá na piroca Olha só mulher, esfrega na piroca Pode, vem, me bota, desse jeito tá demais Chupa minha buceta, tu sabe, me sai Pode, vem, me bota, desse jeito tá demais Chupa minha buceta, tu sabe, me sai E os moleque é talibã, hoje rola o roça-ross Roça-ross, roça-ross, hoje rola o roça-ross Roça-ross, roça-ross, hoje rola o roça-ross Roça-ross, roça-ross, hoje rola o roça-ross Pode, vem, me bota, desse jeito tá demais Chupa minha buceta, tu sabe, me sai E esse é o DJ Bill, baralho, só lança Mas é o encontro de MCs, o seu suco agulheirado Olha só mulher, tá rá na piroca Olha só mulher, esfrega na piroca Olha só mulher, tá rá na piroca Olha só mulher, esfrega na piroca Pode, vem, me bota, desse jeito tá demais Chupa minha buceta, tu sabe, me satisfaz Pode, vem, me bota, desse jeito tá demais Chupa minha buceta, tu sabe, me satisfaz E os moleque é talibã, hoje rola o roça-ross Roça-ross, roça-ross, hoje rola o roça-ross Roça-ross, roça-ross, hoje rola o roça-ross Roça-ross, roça-ross, hoje rola o roça-ross Pode, vem, me bota, desse jeito tá demais Chupa minha buceta, tu sabe, me sai E esse é o DJ Bill, baralho, só lança Mas é o encontro de MCs, o seu suco agulheirado O seu suco agulheirado Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada